Conheça receitas de chá de açafrão, além de ser uma bebida saborosa e aromática, o chá de açafrão também é conhecido por ter muitas propriedades nutritivas. Se você deseja unir sabor e saúde em um só preparo, estas receitas são a escolha certa, especialmente para dias friozinhos. Confira abaixo. 1. Chá de açafrão em natura Ingredientes 1. Pedaço pequeno de açafrão em natura 200 ml de água Modo de preparo Corte o açafrão em natura em pequenos pedaços com uma faca e reserve. Coloque a água em uma panela com tampa e leve ao fogo até ferver. Em seguida, desligue o fogo e adicione os pedaços de açafrão. Cubra com a tampa e deixe descansar por 20 minutos. Daí, é só saborear seu chá de açafrão cheio de nutrientes. 2. Chá de açafrão com canela Ingredientes 1 canela em pau 500 ml de água Suco de um limão 1 colher de sopa De açafrão em pó 3. Chá de açafrão com leite Limão e canela Ingredientes 500 ml de leite 1 colher de sopa De açafrão Suco de um limão 1 canela em pau Modo de preparo Leve ao fogo o leite com a canela em pau e cozinhe até ferver. Em seguida, desligue o fogo, adicione o açafrão em pó e misture até dissolver. Adicione o suco de limão e sirva em uma caneca. Saboreie logo em seguida. 4. Chá de açafrão com gengibre, limão e mel Ingredientes 500 ml de água 2 fatias de gengibre 2 colheres de chá de açafrão em pó 2 fatias de limão 2 colheres de chá de mel Modo de preparo Em um canecão, coloque a água, o gengibre, o açafrão e o limão e misture bem. Leve ao fogo e deixe aquecer até começar a borbulhar levemente, antes de levantar fervura. Nesse momento, desligue o fogo e deixe descansar por 10 minutos. Coe a bebida, adoce com mel e sirva em uma caneca. 5. Chá de açafrão com gengibre, limão e canela Ingredientes 250 ml de água 1 rodela de gengibre 1 colher de chá De açafrão em pó Meio limão 1 canela em pau Modo de preparo Leve ao fogo médio a água, o gengibre e o açafrão e cozinhe até ferver. Quando levantar fervura, adicione o limão e a canela em pau e deixe cozinhar por 5 minutos em fogo baixo. Em seguida, desligue o fogo e deixe descansar por mais 5 minutos. Coe o chá e saboreie. 6. Chá de açafrão com mel, limão e pimenta Ingredientes 500 ml de água 1 colher de chá de açafrão em pó 1 colher de chá de mel 1 colher de sopa de suco de limão 1 pitada de pimenta do reino Modo de preparo Leve a água ao fogo e, quando ferver, desligue. Espere um minuto com o fogo desligado e adicione o açafrão, o mel, o suco de limão e a pimenta do reino. Misture tudo muito bem, até diluir. Saboreie. O chá 17 ervas está com preço promocional, mas é por tempo limitado. Aproveite. Link abaixo na descrição do vídeo. 7. Chá de açafrão com gengibre, canela, pimenta e chá de ervas Ingredientes 2 copos de água 1 colher de chá de açafrão em pó 1 colher de chá de gengibre em pó 1 colher de chá de canela em pó 10 grãos de pimenta do reino 1 colher de chá de pimenta caiena 2 saquinhos de chá de ervas 2 saquinhos de chá de ervas 2 mel a gosto 3 gotas de limão a gosto 4 leite a gosto Modo de preparo Ferva a água em uma chaleira Quando estiver fervendo, adicione o açafrão, gengibre, canela, pimenta do reino e pimenta caiena. Abaixe o fogo e deixe cozinhar por 10 minutos. Desligue o fogo, adicione os saquinhos de chá de ervas e deixe descansar por 3 minutos. Coie o chá e despeje-o na caneca em que vai tomá-lo. Adicione o mel, as gotas de limão e o leite. Saboreie. Agora que você aprendeu a usar essa especiaria no preparo de um chá, que tal conferir algumas receitas chá 17 ervas para diversificar ainda mais os usos desse tempero? O chá 17 ervas está com preço promocional, mas é por tempo limitado. Aproveite! Link abaixo na descrição do vídeo. Link abaixo na descrição do vídeo. Obrigado.